Olá pessoal tudo bem com vocês meninas e meninos mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas é na verdade é um box é comprinhas né do site light inbox eu vou mostrar aqui para vocês o que eu comprei não foi muita coisa eu comprei esse pincelzinho aqui de de varrer para tirar sujeirinho daqui eu também quero testar ele para passar iluminador para ver o que que parece dar certo então este pincel aqui eu comprei dois pincéis réplica da tirar aqui do saquinho para não fazer barulho dois pincéis réplica da real techniques aí eu tenho original e agora tenho esse que usa um e lavo o outro e as setas deles parece ser boa para polir fazer um acabamento não sei ainda não lavei nem nada o que eu queria fazer um vídeo para vocês e esse aqui que é um pouquinho mais redondinho que ele tem também na cola rosa mas aí com o outro original que eu tenho é na cor essa cor aqui dourada então eu quis comprar a mesma cor para ficar igual eu comprei esses quatro pincelzinhos aqui eu tô gostando bastante desse tipo de pincel para aplicar corretivo para aplicar é como se diz pente pode que é um pouco mais durinho e eu vou testar também usar ele esse daqui principalmente com as sombras com a sombra em creme também da maybelline colo tatu esse que já é um pouquinho mais duro na verdade eles são réplicas eu acho dos pincéis da sigla apesar esses pincéis desse site serem réplicas alguns deles são muito bons eu já comprei outros que eu não gostei muito mas esses daqui parece que são bons comprei também essa bolsinha aqui para organizar bagunça na bolsa da gente porque a gente não é mulher joga tudo um monte de coisa e acaba na hora que precisa não encontra então ela tem assim coisinha assim ó porque na hora de você trocar de bolsa você só pega esse daqui fica tudo dentro fica bem mais fácil aqui ó tem esse compartimento assim dentro desse compartimento não tem bolsinho ela tem esse coisinha aqui ó pode ficar maior ou menor tem esses bolsinhos aqui do lado que aí você dá para colocar colocar o telefone e a chave né que fica mais fácil tem dois lados esse barulho é meninas e a minha cachorrinha brincando e aqui também tem outro bolso então na verdade são quatro bolsos de cada lado então dá para colocar bastante coisa ó e aí a bagunça da bolsa fica organizada comprei na cor rosa comprei na cor rosa não que eu sou muito fã de rosa mas de todas as cores foi a que eu mais gostei então tá aí para deixar minhas coisas organizada na bolsa e eu comprei uma coisa para colocar pincéis para levar nas viagens porque fica tudo junto uma case e assim 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 dá para vocês verem bem aí qualidade não é tão boa mas não é tão ruim você também está comprando por volta da china né o que você quer você também não quer uma chanel assim então meninas esse aí foi mais um vídeo de produtinhos que eu comprei no site light inbox eu vou colocar o link no box para vocês de informações para vocês estarem vendo visitem o site é está em português aí tem como você ver os preços em real também para ter mais noção então mudar o idioma está em vários idiomas você pode escolher o idioma que você quiser eu sempre compro com frete mais barato da china para cá demora 15 dias contados mas aí também se você quer um frete mais caro você pode escolher também vai no gosto de cada um é que se você tiver alguma dúvida alguma pergunta escreva aí abaixo no box de informações é obrigado por assistir o vídeo sejam sempre todos bem vindos mais uma vez e até o próximo vídeo beijos tchau e aí